Que bom você participar conosco para trazer essa notícia dessa oportunidade para quem quer ali participar do curso, né? Como que a pessoa pode fazer e quem pode participar? Com certeza, essa é uma grande oportunidade que o Senac Goiás coloca a todos que estão buscando entrar no mundo da tecnologia, alguns que estão querendo mudar de área, mudar de profissão e entrar no mundo da tecnologia com o pé direito. Para você acessar o nosso programa de Senac Gratuidade, você precisa entrar no site do Senac, o go.senac.br, né? Participar desse programa maravilhoso que é o PSG, o Programa Senac Gratuidade e entrar em todas as opções de cursos que o Senac está oferecendo com a marca Senac Infinity, que é o braço de inovação, tecnologia, startups que o Senac Goiás oferece para todos vocês. Quem não puder entrar no nosso site, entre também, acesse o telefone 62-3219-8150 e tenha mais informações sobre o nosso programa Senac Gratuidade com os cursos de tecnologia do Senac Infinity. Que bacana, né, Gabriel? É bem prático pelo telefone ou pela internet, você pode entrar ali para participar. E a pessoa que está assistindo pode se perguntar, tem alguma idade mínima ou máxima? Tem exigência, por exemplo, de algum curso superior? O que vocês exigem ali para a pessoa participar? Em termos de idade mínima, geralmente a gente pede para que seja acima dos 14, 16 anos. Vai variar um pouquinho de curso para curso. Mas a partir dos 18 anos, com certeza, todos podem acessar esse grande programa do Senac Gratuidade. E em termos de educação, é importante que pelo menos a pessoa esteja ou já tenha cursado um ensino fundamental. São mil cursos oferecidos. Esse curso, ele é ministrado à distância, pela internet ou tem aula presencial também? Hoje, todos esses cursos, esses mais de mil vagas que estamos oferecendo, são todos oferecidos presenciais, porque nem todos têm computador em casa, têm um bom acesso à internet. Então, a gente oferece toda a infraestrutura do Senac Goiás, de laboratórios de tecnologia, como vocês estão vendo, que estão sendo oferecidos para toda essa população do estado de Goiás. Para você acessar, não só aqui em Goiânia, mas em outras cidades aqui do estado de Goiás, novamente, entrem em contato conosco no telefone ou acessem o nosso site do Senac Goiás, que está à disposição e tem o nosso edital, com todas as informações necessárias, os pré-requisitos para essa população que está buscando uma nova oportunidade de mercado. Só para a gente finalizar, Gabriel, você que é chefe da seleção de gestão e inovação do Senac, mostrar a importância para as pessoas dessa questão da tecnologia. Cada vez mais, a gente tem visto que o mundo está migrando para isso. Então, a gente não pode ficar ali enferrujado. Então, uma oportunidade como essa, sem dúvida, a gente não pode deixar passar. Com certeza, Manuela. O mundo da tecnologia é uma grande porta de oportunidades que está se abrindo para todos. Não necessariamente aqueles que fizeram uma graduação em tecnologia, mas para quem está no ensino fundamental, quem está no ensino médio. O mundo da tecnologia são grandes oportunidades de emprego. Então, muita gente que perdeu emprego nesse tempo da pandemia ou que acabou perdendo oportunidades, fechou negócios, o mundo da tecnologia está abrindo grandes oportunidades e grandes posições para todos. Você tem que se estudar, você tem que se empenhar, tem que entrar nesse novo mundo. E é um mundo de startups, um mundo de inovação, de empresas de tecnologia que está praticamente mudando o mundo. Então, venha fazer parte desse universo com o Senac Goiás e com a nossa marca Senac Infinity, que é a marca da inovação que o Senac trouxe aqui para o estado de Goiás. Que bacana, Gabriel. Obrigada pela participação. Parabéns pela iniciativa de vocês. Como ele disse, tá, gente? Independentemente da sua área, a tecnologia tomou conta do mundo. Então, a gente tem que entrar e ir junto ali nesse barco, aproveitar a onda.